Novidades sobre o caso da garota que agrediu a própria mãe por não poder ir a um baile funk está circulando em alguns sites que a menina foi presa. Ainda não temos a comprovação da veracidade dessas informações, mas passamos a ler agora as notícias publicadas nos sites a seguir. Abre aspas. O vídeo que mostra uma adolescente puxando o cabelo de sua própria mãe por ser proibida de ir em um baile funk viralizou nas redes sociais e revoltou muita gente. A maioria das pessoas questionou a falta de autoridade dos pais e o porquê da mãe da jovem deixar a filha fazer aquilo com ela, sem esboçar nenhuma reação. E até que ponto os pais devem ser pacíficos com atitudes violentas dos filhos? No vídeo, a mãe diz, solta meu cabelo, está me machucando. Porém, a garota não atende ao pedido da mãe e continua puxando o cabelo da mesma. O caso aconteceu em Divinópolis, Minas Gerais. E após um boletim de ocorrência de agressão ser registrado na delegacia, a jovem que não teve seu nome divulgado foi presa em flagrante e levada ao plantão da polícia. Segundo informações, a avó da jovem foi quem teve a atitude de registrar o boletim de ocorrência, já que os pais da jovem não tiveram coragem de denunciar a filha. A mesma já teria um longo histórico de rebeldia contra os pais. Na unidade policial, a delegada do plantão central, após ver o vídeo, concluiu que o caso se tratava de lesão corporal, como destaca o artigo 129 do Código Penal Brasileiro. Por isso, a agressora foi autuada em flagrante e ficou detida numa das celas da unidade policial, até amanhã do dia seguinte, quando foi levada para a audiência de custódia com a justiça, a fim de que decida que medidas adotar em relação à conduta da mesma. Fecha aspas. Estas informações foram divulgadas pelo Infoprime. Filma, 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 vou falar para o nazário inteiro que o Ford está aqui, a dinossalho. Não, não, o Ford está aqui, eu vou soltar, não vou soltar, não vou soltar, pode gravar que sim, eu vou soltar lá no grupo de nazários. Não, quero me saber. Gabriela, eu sou? Não quero. Me lembro, Bill, tô me machucando, me solta. Se deve deixar na festa? Me solta. Você vai deixar na festa? Vou, vou, soca meus cabelos. Mentira, você tá falando isso, mas não vai deixar. Eu me levo, lá na festa e coloco o seu cabelo. instance. Não, não faz isso. Coloque o dedo, no carro, que lá dentro e me soltar o seu cabelo. Não, não fala então, enquanto ela me levar, não solta. Eu não sou nada pra você. Enquanto ela me levar, não solta. Não, eu não sou, enquanto eu soltar, não vou levar. Menino, solta meu cabelo. Então me leva na festa. Está me machucando, você vai passar lá, você não vai? Não vou soltar. Gabriela, não faz isso. Não vou soltar. Não faz isso. Me leva na festa que eu solto. Me solta, Gabriela. Me leva na festa então. Calma, calma. A minha amiga vai embora. Gabriela, calma. Não vou soltar. Não faz isso. Não faz isso. Me dá pra estar na festa agora.